Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast e, dessa vez, novidades, né? É o primeiro episódio do ano, na verdade, é o segundo, o primeiro por problemas técnicos, não conseguimos colocar ele no ar, mas vocês estão vendo a grande novidade aqui, né? Agora a gente vai fazer o podcast com imagens, pra poder postar no YouTube também, se vocês puderem acompanhar, e a gente vai fazer alguns cortes pra ir postando também nas nossas redes sociais. Mas, como vocês viram, tô aqui com o Devisão, dá um salve pra rapaziada aí, Devisão. E aí, rapaziada, espero que todos estejam bem, que tenham passado um bom final de ano aí, Natal e Ano Novo. Vamos aí pra mais uma temporada de muitas podcasts pra vocês e conteúdo exclusivo pros nossos acompanhantes aí, seguidores. É isso aí, rapaziada. Vamos iniciar, né, esse ano de 2023. O nosso primeiro vídeo foi sobre a primeira rodada do Paulista, mas, infelizmente, ele não foi pro ar. E a gente resolveu esperar um pouco pra poder avaliar como as equipes estão jogando. Então, a gente veio com um tema aqui um pouco diferente. A gente vai vir com um tema pra falar de Palmeiras e Corinthians, que são duas equipes que têm uma coisa em comum nesse início de temporada, que são as poucas movimentações nessa janela de transferência. O Corinthians fez apenas duas contratações até o momento, lembrando que a gente tá gravando dia 21 de janeiro. Então, até esse momento, o Corinthians contratou o Matheus Bidu e o Romero. E o Palmeiras não contratou ninguém ainda. O Palmeiras só perdeu gente e ainda não contratou ninguém. Então, a gente achou que é um tema relevante aí pra gente buscar, já que tá tendo muita pressão, tanto da torcida do Palmeiras quanto do Corinthians, por contratações, né? Eu acho que a do Palmeiras tá até um pouco mais nervosa com essa situação e tá um pouco ali com uma relação difícil com a presidente Leila, que teve uma declaração recentemente, ela falou que o Palmeiras não vai fazer responsabilidades quando for fazer as contratações. Vai investir de forma correta, então não vai sair gastando que nem uma louca, pra não gerar dívidas, porque ela tem essa consciência financeira, mas isso tem irritado bastante os torcedores, eu devia. Não sei o que você acha aí dessa movimentação da Leila, se você acha que o Palmeiras precisa... Primeiro, a pergunta que eu quero fazer é assim, o Palmeiras precisa se reforçar ou o elenco que tem já é muito bom e consegue brigar por todas as competições? Não, eu acredito que o Palmeiras precisa sim se reforçar, porque perdeu as duas melhores peças do meio campo, na minha opinião, o Danilo e o Scarpa, coincidência, os dois foram jogar na Primeira Liga e foram jogar no mesmo time. Mas o Danilo vinha sendo absurdo no Palmeiras, nos dois títulos da Libertadores, que o Palmeiras foi conquistar recentemente. E o Scarpa fez um campeonato brasileiro no ano passado de uma qualidade muito, muito, muito alta. Foi o craque do Brasil. Foi o melhor jogador do campeonato. Então, para mim, o Palmeiras, principalmente, tinha que ter uma peça ali de reposição para ambos. Muitos falam que, no próprio elenco, o Palmeiras pode achar esse jogador na categoria de base ou usar algum outro jogador ali fazendo essa função. Mas eu acredito que o Palmeiras tem que ir no mercado aí para trazer dois jogadores capacitados de cobrir o Danilo e o Scarpa. O Palmeiras estava interessado no Matheus Henrique, no Jean Lucas, ambos jogadores brasileiros aí, mas somente negociação. Até agora, o Palmeiras não fez nenhum decreto e ver os seus rivais com negociações pontuais. A gente viu o Atlético trazendo uns jogadores novos, apesar de alguns discutíveis, como o Patrick, por exemplo, do São Paulo, mas o Atlético foi no mercado. Mas o Patrick, eu acho que vem junto na barca do Edenilson, porque o Kudê gostou de trabalhar com eles no Inter. Então, eu acho que é mais preferência do técnico. Por isso que o Atlético foi no Atlético. Mas trouxe o Igor Gomes, né? São jogadores discutíveis, não são jogadores indiscutíveis, todos eles, até o próprio Edenilson, a torcida do Inter já não estava mais de saco para ele. Então, o Atlético foi no mercado, o Flamengo também foi no mercado, de uma forma um pouquinho mais tímida, até porque não precisa tanto como as outras equipes, mas ainda assim foi, e o treinador novo também. Então, acredito que o Palmeiras deveria ter ido e não o fez até agora. Ainda tem tempo, mas o Palmeiras liga o sinal de alerta aí nesse sentido. Você falou do Flamengo, eu acho bom a gente botar isso aqui na mesa, porque o Flamengo tem um elenco muito bom e até por isso ele não se movimentou tanto. Mas ele, na minha visão, não sei se na sua, fez a segunda maior contratação dessa janela, que foi o Gerson. O retorno do Gerson para o Flamengo, para mim, é uma grande contratação. E aí eu entendo os torcedores do Palmeiras olhar o Flamengo ter um elenco muito bom e trazer um Gerson para o meio de campo, sendo que já tem um Vidal, um Thiago Maia. Perdeu ali o... como é o nome dele? O meio campista foi para a Inglaterra agora? Esqueci. Andréas, perdeu o João Gomes. João Gomes. Perdeu o João Gomes, mas ainda continua um time muito forte. Então o meio campo com o Vidal, o Gerson, o Thiago Maia, é um meio campo de respeito. E ainda tem outros moleques da base ali, Vitor Hugo e tal. Então o torcedor do Palmeiras, eu acho que vê isso como... E aí, o nosso elenco é bom, mas não é tão bom quanto o do Flamengo. E não se movimenta, demora muito para agir no mercado. E se a gente for puxar na última janela, que acho que foi a primeira da Leila e tal, fez algumas contratações que até agora não se provaram. O próprio Tabata, o Bruno Tabata, o Flaco Lopes, o Merentiel, são jogadores que até agora não mostraram para que vieram. Então, eu não sei você, mas eu acho que está faltando no Palmeiras um pouco mais de assertividade nas contratações. Está demorando, não sei se está esperando oportunidade de mercado. Você falou do Matheus Henrique aí, eu acho que seria um bom nome. Mas não é um jogador que tem uma característica igual a do Danilo. O Danilo é um cara de marcação, de bastante chegada na área. É um cara que tem uma habilidade também considerável. É um cara que gira o jogo, faz o jogo acontecer, porque ele é um meio-campo que sempre domina e sai para frente, ele não toca de lado. Ele tem essa mania boa de virar e já ir para frente. Inclusive, ele estreou hoje no Northam Forest, companheiro do Scarpa agora na Inglaterra. E o Jean-Lucas, eu acho que já tem mais essa característica. Acho que o Jean-Lucas seria um jogador mais parecido com o Danilo, apesar de ele não ser primeiro, volante, volante, mas ele consegue fazer essa função. E eu acho que com o Zé Rafael ajudando ele ali na função, seria uma opção interessante ali para o Palmeiras. Mas eu não sei você, mas eu acho que além da grande lacuna do Danilo, ficou a grande lacuna do Scarpa. Porque a gente viu ali o Abel tentando esboçar um ataque com o Veiga, Rony, Hendrik e o Dudu. Mas, não sei, parece que o Scarpa está fazendo muita falta. Tanto que no primeiro jogo do Palmeiras, o Palmeiras só chutou três bolas no gol. Fez 26 de sinalizações, mas só três bolas no gol. Acho que o Scarpa, claro, se perder o melhor jogador do Brasileirão, ser o melhor jogador da última temporada, faz muita diferença. E eu vejo o Palmeiras indo atrás de um cara para dar um pouco mais de velocidade para esse time, que é o Michael. A gente viu que saiu notícias hoje. Ele não é um substituto para o Scarpa, a característica é diferente, óbvio. Mas, assim, seria um jogador interessantíssimo no esquema do Abel. Você não acha, Vitor? Eu acho o Michael mais um jogador operário. Aí o Abel vai usar ele mais como um ponto ali, que vai guardar talvez no lateral. coisa do tipo. Eu, particularmente, não sou muito fã do futebol do Michael. Não acho que seja uma contratação, assim, de alto nível. Mas eu acredito que pode ser uma contratação que pode contribuir em determinados cenários da partida. Mas não acho que seja uma contratação que vá chegar perto de ter o status de uma substituição à altura do Scarpa. Eu acho que o Scarpa é muito mais jogador que ele, mesmo que sejam de posições diferentes. Aí eu estou comparando a qualidade do jogador, não o que pode desempenhar por cada posição. E o Palmeiras está tentando agora. Eu acredito que tanto o Michael, quanto o Matheus Henrique e o Jean Lucas são opções de mercado abaixo daquelas que o Palmeiras perdeu. que não acontece com o rival, por exemplo, que perde o João Gomes, mas tem o retorno do Gerson. Não acredito que tenha tanta diferença. Agora, o Palmeiras, sim, você vê uma diferença grande. Escarpa para Danilo, para esses que estão cogitando aí em trazer. Sim, a diferença é bem grande. Mas eu acho que o Michael, ele pode dar... Ele é um cara que finaliza bastante, especialmente na última passagem dele. Última passagem não. Na última passagem dele aqui no Brasil, né? Vestindo a camisa do Flamengo, ele foi artilheiro, né? Ele ajudou muito o Flamengo chegar na final de Libertadores que acabou perdendo para o próprio Palmeiras. Eu acho que seria uma peça interessante para você ter no elenco, já que o banco do Palmeiras, no ataque, ficou defasado, né? Porque o Wesley saiu. Então, de imediato, o Palmeiras subiu sete moleques da base, né? O profissional. Tem o moleque da base como titular, que é o Hendrick, que é uma esperança que a torcida do Palmeiras tem nesses dois anos que ele vai ficar aqui. Acho que é um ano e meio, né? Não sei se é meio de 24 ou no final de 24 que ele vai embora. Mas a esperança de ser um grande artilheiro, né? Talvez se tornar um ídolo do Palmeiras, que com esse time aí fica até um pouco mais fácil. Mas, assim, precisa de opções, porque o Tabata não tem mostrado que ele pode ser esse cara. No primeiro jogo ele inventou uma inversão de jogo, foi ridículo, ele jogou a bola para a lateral, foi vergonhoso. Então, o Palmeiras eu acho que precisa ir no mercado, sim, para buscar substitutos para o Danilo, para o Scarpa, apesar de que eu acho muito difícil você substituir jogadores como o Danilo, que para mim era o melhor primeiro volante do Brasil há alguns anos já, e apesar da última temporada ele deu uma caída um pouco, da metade para a reta final, né? Mas, e o Scarpa, o melhor jogador, e o melhor jogador do Brasileirão, é muito difícil você substituir um cara desse, porque você não acha jogadores como esse em qualquer lugar, ainda mais nessas condições que a gente está vendo que o Palmeiras está segurando um pouco para gastar. Mas, eu acho que o Palmeiras vai se movimentar até dia 31 de janeiro, eu acho que é o fim da janela internacional, né? E vai trazer alguma novidade aí para o setor do Palmeiras. Não acho que vai vir uma barca de gente, acho que vai vir dois, no máximo três contratações pontuais, que eu acho que o Palmeiras precisa, nessas posições que a gente falou. E, não sei, talvez mais um zagueiro, um lateral, um defensor, eu acho que seria interessante para o Palmeiras estar nessa janela. Tem mais uma coisa para acrescentar do Palmeiras, Adelino? Não, sobre o Palmeiras é isso mesmo. Eu acho que nós citamos aqui a pauta principal e bola para frente, passar a bola para o rival. Agora vamos falar de Corinthians, né? O Corinthians, que iniciou perdendo para o Red Bull Bragantino, hoje já tem três... Hoje foi o terceiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, ganhou do Água Santa por 3x0, depois empatou... Agora a gente está gravando poucas horas depois do fim do jogo contra a Inter de Limeira. E, assim, ficou nítido que o Corinthians tem algumas posições que estão ali em aberto, né? Então, precisa de contratações. E o Corinthians se mexeu pouco mais para o Palmeiras, contratou dois jogadores, teve o retorno do Romero, que eu não vejo como um reforço, né? Muita gente vê, mas eu acho que você também deve concordar que o Romero não é esse grande reforço. E também teve a chegada do Matheus Bidu. Fala aí dessas duas contratações aí, o que você achou do Corinthians? Já que eles estrearam, né? E o que você achou desses dois jogos aí, dois ou três jogos que o Corinthians fez até agora com eles? O Romero reestreou e o Matheus Bidu estreou, mas o Matheus Bidu foi muito pouco, é pouco avaliar o jogador por uma partida. Ele teve uma boa partida, uma boa passagem pelo Cruzeiro na Série B do ano passado. Os torcedores do Cruzeiro lamentaram a saída dele, queriam que a eficaz. Então, um jogador que teve a sua importância para a equipe do Cruzeiro. Então, eu acredito que pode ser um jogador que cumpra bem a saída do Lucas Piton, apesar de que o Corinthians queria um lateral que pudesse competir mesmo com o Fábio Santos ali. Competir assim, eu ainda estou sendo generoso. Que tomasse a posição do Fábio Santos, que já está muito, muito... Já tem seus 38 anos. Com a idade avançada, né? Já está com a idade avançada, então já não vai mais performar bem, já não vem performando muito bem. Eu já sou mais um cara mais crítico do Fábio Santos. Não acredito que ele tem que ser o titular do Corinthians, mas, por exemplo, não tem outro lateral. Então, o Matheus Bidu foi uma aquisição interessante do Corinthians. Essa daí, eu particularmente achei que o Corinthians mandou bem. Vamos ver se ele vai jogar bem, se ele não vai jogar bem, porque uma coisa é você jogar bem na Série B, outra coisa é você jogar bem na Série A. Muitos jogadores jogam bem na Série B, não jogam bem na Série A e vice-versa. Mas o Matheus Bidu eu gostei. Enquanto ao Romero, eu acho uma péssima tratação, um péssimo retorno. É um jogador de qualidade muito, muito baixa mesmo, qualidade técnica. Ah, mas ele tem muita raça, mas ele não sei o quê, ele não sei o quê. Isso daí, se ele tem muita raça, se ele tem muita vontade, ele pode contribuir de outras formas, mas eu não acredito que ele possa ser jogador de futebol num time que quer ser campeão, como o Corinthians está montando para ser campeão. Você tem o Roger Guedes e o Robert, que são jogadores que, apesar de serem contestados, principalmente o Roger, são jogadores que entregam números, que jogam bem pelo Corinthians, vem jogando bem. E o Romero, eu não vejo o que ele pode contribuir nesse ataque. E para mim, o Corinthians precisava de um jogador aberto na direita, seja ele ponta ou seja ele meia, seja um jogador aberto na direita, que tivesse uma construção que pudesse entregar com as bolas, entregar com a bola, no caso, ofensivamente para o Corinthians. E o Corinthians não foi atrás desse jogador. Foi atrás de um jogador que ele mais cobre o lateral adversário do que consegue fazer jogadas ofensivas para o seu time. Eu não gostei assim, foi uma contratação que realmente eu não entendi porque o Corinthians fez, é gratidão, ou achou que os torcedores iam estar satisfeitos com o Romero. Mas eu sou do grupo de que o Romero não agrega em nada. Assim, do Romero para o Adson, ainda prefiro o Adson. Do Romero para o Mosquito, eu também prefiro o Mosquito, porque ambos são atacantes e o Romero é lateral. É o melhor, segurança de lateral adversário. Então, eu não gostei. Eu acredito que o Corinthians deveria ter feito coisa melhor aí. E a janela do Corinthians também foi abaixo. foi meio decepcionante para mim. Também deveria se preocupar em trazer um reforço para a zaga, já que vai perder o Robert Renan. Está com uma situação aí que o Balbuena vai regressar, provavelmente, quando acabar o empréstimo dele. O Bruno Mendes também está com o contrato para acabar. O Gi é o único que tem um pouco mais de contrato, mas se eu não me engano, são só mais um ano ou dois anos. Ele já tem 34 anos. Então, o Corinthians deveria se importar contra as posições. Não fez e vamos ver se vai conseguir colher os frutos positivos ou negativos na temporada. É, pelo que a gente tem de informação e de feeling também, dá para ver que o Corinthians segue uma linha de negociação. Toda temporada foi assim. No começo da temporada, não traz grandes reforços e deixa para trazer na janela do meio de ano, que é quando acaba a maioria dos campeonatos. Os contratos são feitos até o meio do ano, porque a maioria dos campeonatos nas grandes ligas, na maioria dos lugares onde tem brasileiros e reforços que o Corinthians pode trazer de graça acabam nessa janela do meio de ano. Então, o Corinthians sempre está buscando uma oportunidade ali. Eu acho que é uma boa ideia. Você pega jogadores que estão de graça, você não vai gastar por eles, mas também você fica muito refém de uma situação de e se ninguém bom quiser vir para o Corinthians? Você vai contratar jogadores só por contratar, contratar jogadores que estão disponíveis? Às vezes não é um bom sinal que o cara está disponível. Pode ser que o Corinthians dê uma sorte, como deu duas temporadas atrás, quando o Roger Guedes, que vim para o Corinthians, o Renato Augusto também voltou para o Corinthians, o Juliano, que vim para o Corinthians. Três jogadores de um alto nível que quiseram vir para o Corinthians. Mas a gente não sabe como é que vai acontecer, se isso vai acontecer todo ano. A prova do Romero estava disponível, quis voltar para o Corinthians, quando a gente quis, o Romero é de boa qualidade, não é de boa qualidade, mas isso é futebol, cara. O futebol, ele é assim. E o Corinthians tomou a decisão por trabalhar com esse método no mercado. A gente foi comprar jogador, jogador assim, novo, como o Fausto Vera, por exemplo, que pode ter uma revenda, e como o Julio Alberto, e como o próprio Matheus Bidus, se não me engano, quando a gente comprou ele também, mas é um jogador novo. Então, o Corinthians não está fazendo esse tipo de investimento, está procurando oportunidade de mercado. até aqui, se você for pegar uma balança, as oportunidades do mercado do Corinthians, para mim, foram melhores do que piores. Teve um ponto negativo para o Romero, foi uma oportunidade de mercado, que eu consegui enxergar. Os outros pontos foram mais positivos, apesar que o Michael pouco jogou, ficou muito lesionado, você pode ver por um lado negativo. Mas é um jogador de boa qualidade. Mas o... O Junior Moraes também foi um ponto negativo. O Junior Moraes também foi uma oportunidade de mercado, também foi uma oportunidade de mercado ruim. Então, você vê dois pontos e meio, três, né? Meio ruim e vê, por outro lado, jogadores que são de bons níveis, como o Balbuena, apesar de não ter tido uma temporada muito boa, mas é um jogador de bom nível. O Roger Guedes, o próprio Yuri Alberto, o Renato Augusto. Então, foram oportunidades de mercado do Corinthians positivas. Vamos ver o que o Corinthians vai conseguir fazer. Para mim, o mercado do Corinthians é decepcionante por esse quesito, por sempre o torcedor falar que precisa de um jogador aberto na direita e o torcedor receber esse jogador e ele ser o Romero. Então, ele é decepcionante, né? O Corinthians agora negocia com o Matheus Pereira, pelo que a gente vê aí nas noticiárias, um jogador que jogou na Premier League muito bem e na Championship também, pelo Ash Brown, e teve ótimas atuações lá. Mas é um jogador também que eu já assisti muito jogar e eu sei que ele atua melhor jogando pelo meio ou aberto na esquerda. Ele é um jogador também parecido com o Coutinho, assim, que corta muito para dentro. E se ele for jogar no esquema do Corinthians pelo meio, ele consegue jogar nesse esquema de 4-4-2, jogando mais centralizado. Agora, se o Corinthians for jogar no esquema de 4-3-3, ele só vai conseguir jogar como um terceiro homem de meio campo, porque eu também não sei se seria a posição ideal. Seria melhor ele jogar aberto, né? Mas aí aberto teria o Roger Guedes. Na ponta direita, eu acredito que ele não vai render muito bem assim. Então, não sei se faz muito sentido essa contratação para mim, apesar de ser um jogador muito bom. Mas vamos ver, né? Apenas aos noticiários que estão sondando o nome dele, como a gente comentou do Michel no Palmeiras, a gente pode trazer o Matheus Pereira também, um nome ali que o Corinthians, mas até agora não é nada. É só uma notícia mesmo. É que agora o Corinthians está jogando no esquema de losango, né? O Thiago veio falando isso para mim, o Richard Mossack falando que estava jogando no esquema de losango. Losango. É, e que talvez esse ponta não seria necessário. Mas eu falei que, mesmo jogando nesse esquema, é bom você ter uma alternativa, né? Porque você vai contra um adversário que vai te estudar também e vai se programar para tentar anular o seu esquema de jogo. É, você vai olhar o Flamengo, por exemplo, o Flamengo está jogando um 4-4-2, losango. Mas o Flamengo tem um cebolinha no banco, por exemplo. Há um ponta e é um de bom nível. Para mudar o estilo de jogo. O Flamengo consegue mudar o estilo de jogo. O Corinthians também perdeu o Mosquito, a gente tem que pensar nisso, porque o Corinthians não tem mais o Gustavo Silva por boa parte da temporada, que era um jogador que, apesar de não ter qualidade para ser titular indiscutível, ele é um jogador importante para você ter vindo do banco. E ele é um ponta mesmo, de qualidade de um ponta raiz ali, procura sempre o fundo, entra no segundo tempo e incomoda e o Corinthians perdeu esse jogador. Então, o Corinthians precisava. E isso daí é unânime. Todos os torcedores falavam sobre isso. Mas o que a diretoria fez foi o Sr. Romero. Eu não sei se você tem uma impressão, até falei do nosso grupo lá, que traz essa discussão para cá. Parece que, às vezes, a diretoria do Corinthians está preocupada em impactar com contratações. Em buscar um grande nome e mostrar para a sua torcida, ó, que nem o Duílio foi no programa do Neto e falou, fomos atrás do Cristiano Ronaldo. Aí, o Tinho, foi um pouco antes. E agora, o Matheus Pereira. Eu acho que eles estão buscando nomes que impactam e não nomes que sejam a carência do time, entendeu? oposições que sejam a carência do time. Ah, mas aí, eu também acho, eu também, é bom. Eu acredito que sim e não. Sim e não. A resposta é sim e não. Porque, sim, porque pelo lado que faz sentido. Ele, o Duílio falou, ah, a gente ficou atrás do Cristiano Ronaldo, mas, pô, obviamente que seria quase impossível e não faz muito sentido. Mas você vê o Corinthians sempre com bombas, assim, no noticiário. Felipe Coutinho, Matheus Pereira, Cristiano Ronaldo. É, Yuri Alberto, recentemente, um pouco mais abaixo esse nível, mas tudo bem, é o Yuri Alberto. É, então, o Corinthians, ele vem. Ele tá fora de Cristiano Ronaldo, e depois vem Coutinho. Coutinho, mas aí foi abaixando. Mas, mesmo assim, são nomes que estavam aí num noticiário, vinculados com o Corinthians, né? E o Corinthians também trouxe Renato Augusto, Roger Guedes, foram os nomes que agradaram a torcida Juliano, que, se me engano, foi o primeiro. Foram nomes que agradaram a torcida. Então, o Corinthians, ele sempre tá procurando, ultimamente tem procurado mais agradar a sua torcida. Então, nesse quesito, eu acho que sim, o Corinthians tá, vem sendo vinculado com muitos nomes que bombam o noticiário do futebol, né? Mas não por quê? Também não por quê? Porque eu vejo que a diretoria do Corinthians tem um padrão pra contratar jogadores da diretoria. E ela não segue em relação a treinador, por exemplo. Como muitas vezes isso acontece no Palmeiras. O Palmeiras vai atrás muito do jogador, assim, que é mais pela questão do Abel. É muito... Se passa pelo Abel. Até porque o Palmeiras tem o seu treinador, vamos supor, o seu franchiser manager, assim, se podemos dizer assim, o seu treinador especial, assim, que vai ficar lá no Palmeiras até quando ele quiser ficar, até se o Palmeiras quiser mandar ele embora, ele vai sair. Mas se ele não quiser, o Palmeiras mandar ele embora, não vai sair. Então, tipo, ele tem luz verde no Palmeiras, ele traz jogadores pra que encaixam no esquema dele. Então, o Michael é o mesmo jogador pra mim que encaixa no esquema do Abel. Pra mim, ele é muito mais operado do que técnico, apesar de ter tido uma última temporada muito boa. Mas, enfim, o Corinthians não tem isso, porque o Corinthians não tem um treinador. O Corinthians não tem um treinador de sequência. Quem sabe qual é o estilo do Corinthians jogar? Eu não sei. Particularmente, eu não sei. O que o Corinthians procura fazer no campo ali? Qual que são as ideias do Corinthians? Não sei. Ano passado era o Vitor Pereira, agora foi o Nando Lázaro. Eu, sinceramente, não sei. Como que a diretoria vai trazer jogadores de acordo com o técnico, sendo que o técnico não tem padrão nenhum no jogo? Quando não tem padrão, vai trazer o que em relação ao técnico? Com base no que o técnico quer? Ah, vai trazer com base no que o Fernando Lázaro quer implementar. Aí hoje é o Fernando Lázaro e amanhã não é mais o Fernando Lázaro, já é outro. Depois de amanhã já é outro. Depois de amanhã é outro. Os treinadores passam e o clube vai ficar amarrado com o contrato dos jogadores. Então é sim e não para a resposta, porque não é nesse quesito e também porque eu vejo que a diretoria de Corinthians tem um modelo de contratação, que é muito claro. o modelo é oportunidade de mercado com jogadores livres que agradem a eles e muitos deles com aprovação da torcida também e são boas oportunidades de mercado. Algum deles também que passaram no Corinthians já tiveram sucesso. A diretoria procura muito isso, mesmo que sejam um pouco de jogadores um pouco mais experientes, mas pelo menos estão vindo de graça. e o outro modelo da diretoria é comprar jogadores novos. O Corinthians só está investindo em jogador novo, onde consiga ter um potencial de revenda. Então, por isso que para a sua pergunta é sim e não. Eu acredito que tem os dois lados na moeda. É, eu acho que para a gente ir para encerrar, para o caminho do encerramento, a gente pode falar um pouco sobre a gente, como a gente falou das duas contratações do Corinthians na temporada e o Corinthians teve a sua primeira contratação assim, foi o Fernando Lázaro. Acho que a gente pode falar um pouco sobre como que a gente, como que você projeta esse Corinthians do Fernando Lázaro, porque é um técnico que a gente não conhece muito, ele jogou alguma, ele treinou alguns jogos do Corinthians em momentos esporádicos e é um cara que é discípulo do Tite, né? Ele é discípulo do Tite, estava na comissão para ir para a Copa do Mundo, como que você vê essa contratação do Corinthians com o Fernando Lázaro? Você vê que o Corinthians está apostando em um técnico compromissor, ou você acha que o Corinthians está regredindo e na trás de, já que chegou numa final de Copa do Brasil e a gente viu uma evolução desse time com um técnico como o Vitor Pereira, você acha que o Corinthians está regredindo, cedendo um pouco esse espaço um pouco mais para os jogadores? Porque muitos jogadores reclamaram bastante sobre a situação com o Vitor Pereira, como ele tratava os jogadores, o Maicon até falou em entrevista recente que ele não se dá muito bem com alguns jogadores, acho que o Corinthians cedeu um pouco em trazer um cara que já está ali da casa, que os jogadores já conhecem e tal, em vez de procurar um técnico que seja com currículo maior e que já tenha um estilo de jogo grande sábado, como é que é, que o torcedor sabe e consegue pesquisar, saber quem que é, assim como era o Vitor Pereira. Mas assim, bom, a pessoa pergunta praticamente retórica, você já dá basicamente a resposta, não vejo ponto positivo na contratação do Fernando Lázaro, você fez a pergunta e já falou o contraponto, um técnico que todos saibam que tem mais um conhecimento, qual que é o ponto positivo do Fernando Lázaro? Você mesmo responde. Você conhece o trabalho do Fernando Lázaro? Você já viu alguns jogos dele. Para mim, você já viu alguns jogos dele. Mano, essa é a sua pergunta totalmente retórica, não tem como responder isso, para mim, não tem ponto positivo do trabalho do Fernando Lázaro, para mim, não tem nem o que estender aqui nessa resposta. Não, mas na verdade, a pergunta que eu queria dizer é que você acha que o Corinthians errou em apostar em um técnico que ninguém conhece ou você acha que o Corinthians acerta em apostar em um técnico que tem um relacionamento bom com os jogadores? Se ele tem um relacionamento bom com os jogadores, então que eles sejam amigos do campo para fora, porque ali, do campo para dentro, das quatro linhas, você tem que ser técnico, né? E infelizmente, eu não conheço o trabalho dele, não tenho autonomia para falar do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Eu acho que a gente poderia retornar esse assunto do Fernando Lázaro e acho que seria até melhor com o tempo de trabalho do cara nos seis meses e ele conseguir ficar seis meses, que eu claramente tenho minhas dúvidas. Então, para mim, não sei, é uma aposta do Corinthians que eu não faria, eu não iria por essa linha, contrataria um técnico que tem sua experiência, que tem o seu currículo no futebol e preferencialmente que não fosse brasileiro, porque os técnicos brasileiros positivamente estão bem ruins, para falar a verdade, mas eu não faria essa aposta, mas o Corinthians fez, infelizmente, ou felizmente, para os rivais e para quem torce para o não sucesso do Corinthians, tem possibilidade de não ter sucesso por conta do treinador ou tem a possibilidade de ter sucesso por conta do treinador e dos jogadores ou também o treinador pode ter sucesso de os jogadores que criticavam abertamente a sua relação com o Vitor Pereira ter uma temporada não tão boa. Vamos ver aí qual vai ser o desfecho disso. Eu não faria essa aposta, mas já que fez, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vale lembrar também que o Corinthians já fez isso uma vez, como o Carilli deu certo, o Carilli ganhou títulos pelo Corinthians, mas o Carilli não é o Fernando Lázaro, são pessoas diferentes e a gente não sabe como é que vai ser essa situação, são épocas diferentes, a gente não sabe como é que vai lidar e eu acho que não era o momento do Corinthians apostar em um cara que está no início da sua carreira, que é um cara que está começando a carreira agora, assim como apostou no Silvino, tinha sete jogos no União e deu muito errado, e apostou no Carilli e deu muito certo, depois mais pra frente começou a dar errado, mas é exatamente isso, é um ponto de interrogação, acho que a gente vai ver do Fernando Lázaro, acho que até o final do Campeonato Paulista a gente consegue ver mais ou menos a ideia de jogo que ele quer colocar no Corinthians e ver como é que vai ser o Corinthians até o final da temporada. Tem mais alguma coisa pra acrescentar de Corinthians? Não, nada. Então se despede aí da rapaziada, vamos embora. valeu rapaziada, primeiro episódio aí do ano, pra falar aí o porquê o Palmeiras e o Corinthians fizeram movimentações tímidas ou não fizeram movimentações no mercado, acredito que os temas que a gente queria foi abordado com sucesso, ainda teve um extra aí falando do treinador novo do Corinthians, aí uma pergunta do Guilherme, mas tá tudo certo, mais um episódio concluído com sucesso, esperamos vocês aí na próxima semana, na próxima pauta e vamos ter bastante conteúdo esse ano aí e até a próxima. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tamo junto e falou.